E aí pessoal, entrevistamos Fábio Floriani, eu e o Benfica, e muitas informações saíram dali. Vai ser preciso vender bitelo? Como é o negócio Soares? O risco de atraso? O que o Grêmio precisa fazer e qual a folha que o Grêmio pode projetar? Há muitas informações que nós vamos resumir por aqui. Ele disse que é sim necessário vender um jogador por janela, dentro do plano de negócio do Grêmio. É necessário sim. Só que ele, ao mesmo tempo, disse que o Grêmio não tem condição hoje de torrar seus ativos. E aí a gente estava falando exclusivamente do bitelo. E ele disse, pelo que está sendo conversado, o bitelo não vai ser vendido pelos valores. O bitelo vai valorizar. Ele falou em seis meses. Mas ficou claro pra mim e pro Benfica que não existe nenhuma chance de negócio com o bitelo ou com qualquer jogador do Grêmio pelos valores que estão sendo sugeridos no mercado. Lembrando que tem três meses ainda de janela. Mas ficou claro isso pra mim. Claro. Não vai à venda antes de valorizar. O Grêmio vai suportar... O Grêmio vai suportar... Obrigado.